A vida é uma sucessão de decisões, mas em determinados momentos nós nos deparamos com opções e então surge a pergunta, qual delas seria a vontade de Deus para a minha vida? No livro Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 512, nós lemos, há três modos pelos quais o Senhor revela a sua vontade a nós, para guiar-nos e capacitar-nos a conduzir outros. Deus nos manifesta a sua vontade através das santas escrituras. Sua voz revela-se também em suas providenciais ações e nós a distinguiremos se dele não separarmos a alma, andando em nossos próprios caminhos, agindo segundo nossa vontade. Outro modo pelo qual se ouve a voz do Senhor é mediante os apelos de seu Santo Espírito, produzindo no coração impressões que se desenvolverão no caráter. Se está em dúvida quanto a qualquer ponto, consulte primeiro as escrituras. Nessa citação, Ellen White está colocando prioridades. Se nós queremos seguir os caminhos de Deus, como ela diz, o primeiro ponto é seguirmos a Bíblia. Na Bíblia nós encontramos declarações explícitas e também princípios. E muitas das decisões, elas são fundamentadas em princípios bíblicos. Mas há questões, muitas vezes, nas quais nós ficamos em dúvida. Ainda que nós tenhamos o princípio bíblico, qual é a decisão que eu devo tomar em determinada questão onde não estão envolvidos necessariamente princípios? Nesse caso, ela diz também que as providenciais ações, as circunstâncias podem favorecer determinada decisão em detrimento de outra. Mas também o Espírito Santo fala a nossa consciência, as impressões do Espírito. É certo que hoje nós temos que evitar aquilo que eu chamo de profetismo moderno, onde muitas pessoas dizem, o Espírito me mostrou, o Espírito me falou, cuidado com isso, porque dá uma impressão de que eu sou um profeta moderno. Muitos usam esse recurso como uma forma de autoridade espiritual. Mas tenha em mente que com humildade e com dedicação, o Espírito Santo toca na nossa consciência se ela estiver em sintonia com a vontade de Deus como revelada na palavra. Portanto, a consciência não santificada, ela pode representar um risco, mas a consciência santificada, ela é um instrumento adicional para conhecermos a vontade de Deus na nossa vida. Afinal de contas, o que mais nós queremos é que nossa vida esteja em sintonia com a vontade de Deus. A consciência não é que nossa vida esteja em sintonia com a vontade de Deus. A consciência não é que nossa vida esteja em sintonia com a vontade de Deus. A consciência não é que nossa vida esteja em sintonia com a vontade de Deus.